Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Ministra esteve cá a requerimento e está agora numa audição regimental. Não tem nada a ver com a possibilidade da parte do Governo haver abertura prévia para reunir com os grupos parlamentares, como aliás o seu antecessor fez connosco uma vez, que é que os outros grupos parlamentares também o fez, a quando do PT 2020 e do lançamento do PT 2030. Aliás, nas reprogramações, eu lembro quer do CREN quer do PT 2020, houve reuniões prévias com CCDRs, com SIMs e creio que também aqui nesta Casa com o Governo, mas em relação ao PRR parece que é totalmente diferente. Mas, Sra. Ministra, foquemos-nos naquilo que apresentou há pouco e a Sra. Ministra apresenta, entre outras áreas, um reforço das verbas para a requalificação das escolas, cujo título é Escolas Mais Próximas com 300 milhões. Isto, de certa maneira, vai ao encontro das preocupações manifestadas pelos municípios, CCDRs e SIMs, e eu próprio aqui, para a necessidade de retirarmos compromissos do PT 2030, que estão no âmbito da requalificação urbana, afetos às escolas e centros de saúde. Eu creio que vai nesse sentido, mas a pergunta é se sim, se vai nesse sentido, de desorçamentar, de certa maneira, no PT 2030, nas verbas afetos aos municípios, e se existem já definidas as escolas que irão ser intervencionadas. E a segunda questão, relativamente a este reforço de verbas, é a ausência do reforço para os centros de saúde. Como sabe, os centros de saúde passarão para os municípios, estão já passando, no âmbito da descentralização de competências, só da responsabilidade do Ministério da Saúde, as obras, mas elas irão passar para os municípios dos estados em que se encontra, mediante os protocolos que forem estabelecidos. No PRR não há nada sobre essa matéria. No PT 2030, elas estão incluídas no âmbito da requalificação urbana, que é uma verba, parca, para as necessidades que normalmente os municípios já têm, para a requalificação urbana do CUR. A pergunta é se está prevista ainda, se há abertura ainda, alguma matéria, alguma verba, para também apoiarmos a requalificação dos centros de saúde, ou de alguns deles, no âmbito do PRR.